e a linguagem HTML em seis elementos que representam níveis de título em um documento e os níveis sempre começam com a letra H seguido por um número assim temos os seguintes elementos e o H1 representa o título principal se tomarmos como exemplo uma história o título dela seria marcado com o H1 pois é o título com nível mais alto de todos e os demais ficam abaixo dele cada página HTML deve ter no máximo um elemento H1 e quanto aos outros elementos bem se o H1 é o título da história o H2 ele representa subtítulos o H3 sub-subtítulos e assim sucessivamente vamos ver como inseri-los temos em documento HTML usando o Visual Studio Code e voltando então aqui ao nosso exemplo veja já criamos os parágrafos e aqui nós temos essa frase e os títulos dos filmes é veja só aqui como os títulos dos filmes estão no mesmo nível né ou seja cladiador não é um subtítulo ele não faz parte não tá incluído no Kung Fu Panda né todos esses filmes aqui que tem as frases eles estão incluídos nesse nível aqui né eles fazem parte de frases famosas de filmes então quer dizer que todos eles aqui eles vão estar no mesmo nível e no nível abaixo desse aqui então como eu ainda não definir qual é é o título dessa página né o H1 eu vou colocar esse daqui é as frases famosas de filmes como sendo um H2 ok um subtítulo e aí eu posso fazer assim se eu quiser né eu posso manualmente preencher H2 e e aqui no final vir aqui colocar assim pronto e aqui é uma forma tá agora eu também posso fazer como eu fiz com os parágrafos eu posso chamar aqui o image abbreviation e inserir aqui por exemplo no caso dos títulos dos filmes eu vou colocar um sub subtítulo então que seria o H3 aqui ó então aqui você vê que visualmente o H2 ele vai ficar um pouco maior que o H3 e veja que os títulos eles têm uma marcação diferente que o parágrafo então vou só terminar de fazer aqui ó ó mas enfim apesar de repetitiva é melhor do que eu tenho que ter que copiar e colar pronto então tá tudo organizado aqui tá então veja que agora eu tenho um título né de nível subtítulo e tenho vários títulos que estão dentro dele então é um sub subtítulo agora é veja que o documento ficou bem mais organizado do que aquela primeira versão em que tudo ficava dentro de uma só linha tá certo e além de facilitar a vida do usuário né na organização do documento é os títulos eles vão ajudar no trabalho de s ou né ou seja é quando os mecanismos de busca eles são acionados eles têm certos rankings né por palavras-chave então aqui no caso caso por exemplo nessa página eu tenho como palavras-chave por exemplo com fupanda gladiador rock balboa frases famosas de filmes tudo isso aqui são palavras-chave que podem aparecer que podem ser utilizadas por exemplo pelos usuários é em buscas que eles fazem no Google é lógico que é se você tá preocupado com esse ou você tem que descobrir quais são as palavras-chave que os usuários usam mais é nas outras buscas para inserir isso no seu documento mas de qualquer forma veja esses nomes que eu coloquei aqui como títulos eles vão fazer com que essa página aqui ela já arranquei melhor do que se ele não estivesse então aumentam as minhas chances de por exemplo quando o usuário fizer uma busca por exemplo com fupanda frase famosa essa página que está criando supostamente ela teria uma chance melhor de ficar ranqueada porque por conta eu ter marcado como título né a frase famosa que pode ser uma palavra-chave que é usada na busca né e o nome do filme então a utilização dos títulos ela vai favorecer positivamente ok dentro do trabalho de SEO e fazer com que uma página ela fique melhor ranqueada então pensa bem quantas visitas um site ou uma página ela obtém quando ela aparece por exemplo em primeiro lugar ou próximo do primeiro lugar numa pesquisa do Google quanto melhor ranqueado mais chances você tem de que as pessoas cliquem na sua página que visitem o seu site visitem a sua parte e como o Google é o mecanismo de busca mais mais utilizado então as chances aumentam mais ainda então você tem um volume de visitantes muito mais alto então os títulos além de ajudarem na organização do documento eles ajudam também a sua página a ranquear melhor nos mecanismos de busca